MÚSICA Cidade de Congonhas e Santana do Agreste Quem me ensinou a viver Pobo meu Se magoei você A nossa cidade de Congonhas Que me ensinou a viver Abram abraços Congonhas e Santana do Agreste Tem que ser o patrimônio da humanidade E hoje a manga e seco vem cantar Obrigado Minha cidade dos profetas Hoje do Agreste Hoje a manga e seco vem cantar Hoje de Congonhas Hoje a cidade nesse carnaval A minha cidade cantar Congonhas e o povo e agora Mora na praça de Astalto E hoje a cidade vem cantar Canta, canta na vida de Astalto A cidade de Congonhas nosso povo vem cantar Parabéns Nessa data Nessa data Hoje a manga e seco vem cantar Em Congonhas e Santana do Agreste Parabéns Olha o manga e seco Nessa data Hoje a cidade de Congonhas Hoje a cidade de Congonhas Hoje o nosso povo de Congonhas É Santana do Agreste Povo meu Se magoei você Com Congonhas e Santana do Agreste Me ensinou個 Me ensinou a viver Alô Monil Alô lower Como uma das insetos Imagoei você Com Sconhas e Santana do Agreste e me ensinou a viver Abra os braços, Congonhas e Santana do Agrest O nosso corpo da cidade, e o povo e agora vem cantar Obrigado, minha cidade de Congonhas A humanidade, minha cidade dos cometa Hoje somos a cidade dos cometa nesse carnaval O amanheceu, e hoje imperadores vem cantar Hoje é a cidade de Congonhas, a bebida e branca E hoje a cidade vem cantar Canta, canta, Melias, alto Nosso corpo da cidade de Congonhas Imperadores, na Elias, alto E hoje a mãe de seco vem cantar Nessa homenagem A nossa mãe de seco vem mostrar Congonhas e Santana do Agrest Nosso povo e a cidade de Congonhas Parabéns Nessa data E hoje amandes seco vem cantar Hoje é agora a cidade de Congonhas E hoje é agora a cidade de Congonhas Dom... Gostou a스타 encerra�ade